E aí, pessoa cheirosa, tudo bom? Estou eu aqui novamente trazendo mais uma resenha expressa para ajudar você de forma mais direta, rápida e objetiva a escolher o seu próximo perfume. E hoje eu venho trazer um comparativo de um perfume que, na minha opinião, é uma peça obrigatória na prateleira de todo o cavaleiro. Um perfume que devolveu à casa que o fabrica o papel de protagonista na perfumaria internacional quando ele foi lançado há 5 anos atrás. O maravilhoso Icon da Dan Hill e o seu excelente contratipo, o New Brand Official, que foi por quem eu conheci esse maravilhoso acorde frutado, fresco e elegante, com uma nota de Neroli que é sui generis. Uma rápida curiosidade, tem alguns sites por aí que vendem o New Brand Official passando a incorreta informação de que ele é um contratipo do Dan Hill Fresh. E aí, o que eu fiz? Eu importei o Dan Hill Fresh só para descobrir que ele não tem nada a ver com o Official. Inclusive, eu falei disso no especial da New Brand que eu fiz há uns tempos atrás e recomendo, inclusive, dar uma conferida nesse vídeo que ficou bem legal. Está aí no card para vocês assistirem. Mas, enfim, o Icon é um perfume que instantaneamente se tornou um ícone da perfumaria mesmo. Um instantâneo clássico moderno. A começar por esse espetacular frasco que é pesado, robusto, combinando o vidro com o alumínio numa textura super elegante que sequer apresenta o nome do perfume. Ele é bem minimalista mesmo. Um frasco que traduz muito bem o acorde da fragrância, que também é robusta e elegante, que tem o peso do couro e do wood na base. Mas, curiosamente, são notas que não se manifestam de uma forma que você esperaria de um perfume com elas. Elas aparecem de forma muito discreta, quase imperceptível por aqui. Aliás, nem o próprio Nero lhe aparece como a gente está acostumado em outras fragrâncias, embora seja a nota de destaque nesse perfume. Porque, ao ser combinada com a bergamota, a pimenta preta e o cardamomo, ele adquire um aspecto mais frutado e efervescente que faz muita gente dizer que ele tem cheiro de fantaúva. É uma percepção até compreensível, mas eu discordo. Ele me remete muito mais ao cheiro de aromatizador de carro. Até porque, complementando esse acorde, a nota de lavanda aqui traz aquele aspecto aromático, confortável. E ele tem uma nota de íris lá no fundo que traz aquele toque final de elegância ao perfume. Enfim, além de elegante, ele rende muitos elogios, tem performance de sobra e funciona em qualquer temperatura. Um perfume que é ultra versátil. Só não é perfeito porque no Brasil ele é um perfume extremamente caro. Em média, você encontra ele em lojas por aí por mais de R$500. Não dá pra dizer que ele não vale tudo isso porque ele é uma obra-prima que todo amante da perfumaria precisa conhecer. Ele vale sim, mas a crise tá braba, o dólar tá alto e a grana tá curta pra muita gente. E felizmente existe o New Brand Official, que é um contratipo barato e razoavelmente competente pelo que cobra. Inclusive, eu acho a saída dele mais agradável do que do próprio Icon, porque aqui parece que não tem aquelas notas de couro de hude da base que tornam o perfume mais leve e aberto desde a saída, que no Icon é um pouquinho mais fechada e mais pesada. Mas isso é só na primeira hora. Depois disso, o Icon se torna idêntico ao Official. Só que se por um lado o acorde deles é idêntico, a diferença em performance é gritante. O Official é um perfume que você pode burrifar à vontade e mesmo assim ele não vai passar de 4 a 5 horas no máximo estourando, com uma silagem bem moderada, enquanto o Icon exala bastante nas duas primeiras horas e fixa na pele por mais de 8 horas sem ter que burrifar tanto assim. Mas considerando o preço de R$ 80,00 por um cheiro maravilhoso desse, o Official vale muito a pena, seja pra conhecer ou pra economizar o próprio Icon quando a sua ocasião de uso não exigir grande performance. Enfim, nós temos aqui duas opções de um cheiro que com certeza está no top 10 dos meus acordes favoritos. E nos seus, está também? Me conta aí nos comentários. E se você curte as desenhas expressas, deixa aquele like esperto pra eu poder continuar trazendo esse conteúdo por aqui. E se inscreve no canal e ativa as notificações pra ficar sabendo das novidades em primeira mão. Combinado? Bom, por hoje é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.